Este programa é livre para todos os públicos. Olá, queridos irmãos! É o programa ID, chegando com mais um Evangelho na sua casa. Hoje, nós temos um convidado muito especial. Este convidado vem nos mostrar que Jesus nos move, leva-nos de um lado para outro e hoje ele trouxe alguém distante para partilhar um Evangelho muito especial, muito profundo, que vai falar muito ao nosso coração. Então, quero recebê-lo agora com muita alegria e ele vai falar para nós de onde ele veio, e contar um pouquinho da sua história, do seu chamado, da sua vocação. Seja muito bem-vindo, irmão Quintino, Padre Samacaca, da Angola. Muito obrigado, Salete, pelo convite e também pela oportunidade que me dão. Então, sou irmão Quintino, Padre Samacaca, venho de Angola. Angola, que é um dos países do continente africano. Me tornei irmão aqui no Brasil no dia 1º de janeiro do ano passado, 2020, portanto. E a minha primeira missão foi na Casa da Delegação, no Calábria, e agora estou na paróquia Nossa Senhora da Misericórdia a fazer a missão. Então, é um grande prazer estar aqui convosco e partilhar este momento. Para nós também é um grande prazer e uma grande bênção também. Qual o evangelho que o senhor vai partilhar conosco, irmão? Muito bem. O texto que nós hoje vamos partilhar é da Oção em Betânia. Então, é um texto que nos vai ajudar a vivermos melhor, como filhos e filhas queridos e amados de Deus. Irmão Quintino, conta para nós por que é que a senhora escolheu este evangelho para partilhar conosco hoje. Muito bem. Eu escolhi este evangelho justamente porque fala, no decorrer da cena, fala sobre a pobreza. Então, dizer que Deus se fez pobre e Ele vem para todos e que nós todos somos pobres. Então, para dizer mais ou menos que nós somos pobres e precisamos reconhecer a nossa pobreza para estarmos mais próximos de Deus. Muito, muito bom mesmo. Importante mesmo, ainda mais nessa época em que vivemos. Mas vamos proclamar então esse evangelho? Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 14, versículos 3 a 7. A Oção em Betânia. Em Betânia, quando Jesus estava à mesa em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco de alabastro cheio de perfume de nardo puro, caríssimo, e quebrando o frasco, derramou sobre a cabeça dele. Alguns dentre os presentes indignavam-se entre si. Para que esse desperdício de perfume? Pois poderia ser vendido esse perfume por mais de trezentos denários e distribuído aos pobres. E a repreendiam. Mas Jesus disse, Deixai-a. Por que aborreces? Ela praticou uma boa ação para comigo. Na verdade, sempre tereis os pobres convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem. Mas a mim nem sempre tereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Realmente, né? Sempre tereis os pobres convosco. E sempre podereis ajudá-los. Mas agora nós vamos escutar a oração do Padre Ladislau acerca deste Evangelho. Diante de Ti, Senhor, Corrente de rios de água-viva. Jesus, Tu estás ensinando para esvaziar dos apegos das coisas deste mundo. Ser quebrantado do egoísmo. Como o vaso de madalena para derramar o perfume agradável do Evangelho para toda casa e para o mundo inteiro. Senhor Jesus, ensinai-me a crer e assemelhar-me a Ti para viver o Teu amor com todos os meus irmãos. Amém. É sempre uma grande bênção escutarmos a oração do Padre Ladislau, que nos traz muitas respostas. Mas hoje nós queremos escutar a meditação do irmão Quintino sobre este Evangelho da Unção em Betânia. Ele tem com certeza muita coisa para partilhar conosco, muito importante. Não é, irmão? Sim. Esse texto é muito importante, assim, nós cristãos, porque ele nos ajuda, assim, a vivermos melhor esta filiação divina. Ou melhor, nos sentirmos melhor como irmãos e irmãs, filhos e filhas de Jesus. Aqui, Jesus vai à casa de um leproso. Mas o que este Evangelho nos quer ensinar? Jesus vai ao encontro do leproso, vai à casa do leproso, senta com ele na mesa e come. Mas o interessante é que vem a mulher, mesmo sabendo que Jesus está na casa do leproso e que a lepra é uma doença contagiosa, ela não sente medo e vai ao encontro de Jesus e leva perfume. Então, aqui, a atitude que, assim, nós também devemos levar em nossa vida é de não termos medo de ir ao encontro de Jesus. Olha que a mulher levou o perfume e, quando ela chegou, quebrou e colocou, derramou o perfume na cabeça de Jesus. Ela não só perfumou a cabeça de Jesus, mas também perfumou a casa do leproso, aquela casa em que ninguém podia entrar com medo de se contagiar. Ela perdeu o medo, foi ao encontro. Então, a nossa atitude, assim como cristãos, filhos e filhas de Deus, deve ser essa de não ter medo, ir ao encontro de Jesus. E Jesus se identifica com o pobre, tal como nós vamos ver aqui no Evangelho. Então, a mulher leva a alegria. Claro que o leproso ficou muito feliz em ver a casa toda ela perfumada com aquele perfume caro. Mas depois vem a reclamação dos que estavam lá presentes, normalmente os discípulos. Eles ficaram chateados por ter gasto aquele perfume de 300 denários. Eles queriam que aquele perfume fosse vendido. Aqui, nesse Evangelho, se apresenta vários níveis de pobreza, para dizer que nós todos somos pobres. Aqui, Jesus representa o pobre materialmente, aquele a quem é tirado o pouco que tem. A mulher representa também uma pobreza que nós vivemos na nossa sociedade, a discriminação. Está o momento de nos convertermos. Aqui também tem a Judas. Judas é aquele que pida da bolsa. E Judas, assim como aquele que pida da bolsa, representa a pobreza espiritual dos ricos materialmente. Os outros discípulos, que também estavam lá, representam a pobreza da ignorância. Então, todos nós somos pobres e Jesus veio para todos. Mas é preciso que nós reconheçamos a nossa pobreza para irmos a encontro de Jesus. A mulher reconheceu a sua pobreza e foi a encontro de Jesus. Levou perfume. Mas nós também podemos ir a encontro de Jesus levando o presente. Qual é o presente? O amor. A caridade. Este deve ser o presente. Mas aqui fala, pobres, Jesus termina, Jesus ao dizer que vocês terão sempre os pobres, ele não quer dizer que nós devemos cruzar os braços, porque sempre haverá pobre. Mas sim, irmos a encontro dele, ajudarmos os pobres ricos materialmente e pobres espiritualmente. Os pobres na ignorância, os pobres que o pouco que tem lhes é tirado. Essa pobreza com a qual se identifica Jesus. Nós devemos ajudar os pobres. Porém, ao ajudar os pobres, nós algumas vezes também cometemos algumas injustiças. Lembremos de que Jesus, quando fazia, quando curava qualquer pessoa, ele dizia a esta pessoa para que não dissesse nada às outras pessoas. Ou seja, não saiba o que fez, não saiba o que fez a tomar um direito. Então, nós, ao ajudarmos o pobre, não devemos sair ali e dizer não, o irmão cresceu, desenvolveu por causa do meu esforço. Não. Nisto, nós cometemos injustiça. Nós também cometemos injustiça quando, ao invés de ajudarmos o nosso irmão pobre, materialmente, a ser protagonista do seu próprio futuro, o ajudamos, diminuímos eles no assistencialismo. Então, isso também é uma pobreza e a injustiça que nós cometemos com o pobre. Então, nós devemos ajudar o pobre a ser protagonista do seu próprio futuro. não ser assistencialista. Então, por isso, pobres sempre os terês. E nós todos somos pobres. E para que nós estejamos próximos, cheguemos próximos, tal como esta mulher que foi ao encontro de Jesus, na casa do leproso, sem medo, é preciso que nos dispamos das nossas pobrezas. E a nossa pobreza é justamente sair, reconhecer. Hoje, a ignorância, como pobreza, nos acompanha. E a tentação de resistirmos à conversão, à mudança, é maior. Então, irmão, irmã, que nos está acompanhando, Jesus nos pede para que nós não tenhamos medo. Vamos ao encontro dele. Porém, ir ao encontro dele, é preciso que nós reconheçamos as nossas fragilidades. A mulher foi ao encontro de Jesus porque reconheceu-se frágil, precisava mudar. Esse é um exemplo. A pobreza, a riqueza, falar aqui da pobreza e também podemos falar da riqueza, a riqueza em si não é má. Nós vimos o episódio, a parábola, se assim quisermos dizer, do pobre, o Lázaro. Lázaro foi lá com os anjos. E o pobre, o rico, foi para o inferno. Ele não foi no inferno por ser rico, não. Ele foi ao inferno, naquele lugar que a Bíblia descreve, porque ele não esteve aberto para ajudar o irmão. Então, a pobreza, a riqueza, não é algo mau. A pobreza é boa, ainda melhor quando é partilhada com os outros. Porém, ela não deve servir para humilhar aqueles que nada têm. Então, esta é a mensagem, esta é a lição que nós podemos tirar neste Evangelho. A conversão deve começar em nós mesmos. Nosso santo fundador, São João Calábria, dizia, Deus é nosso Pai e nós somos todos irmãos. Por quê? Aqui, tanto o pobre materialmente, o rico materialmente, e pobre espiritualmente, também é nosso irmão. Mas, para nos sentirmos melhor e vivermos melhor esta filiação, preciso que nos ajudemos uns aos outros. E é importante a prática da caridade. Esta é a nossa missão. Lembremos que Nossa Senhora, a Virgem Maria, ela era uma mulher que nada, não sabia muita coisa. E quando o anjo chegou a ela, ela ficou assim perturbada. Por quê? Porque ela, diante daquele mistério todo, não tinha o que fazer. Mas ela assumiu uma atitude. Abrir-se, estar aberta, a vontade de Deus. Então, a nossa missão aqui, enquanto cristãos e cristãs, é estar ali, estar abertos a fazermos a vontade de Deus, praticando a caridade. Mas que esta caridade, não sirva como uma forma de humilhar os nossos irmãos pobres. até porque nós todos somos pobres. E é preciso que reconheçamos as nossas pobrezas para estarmos mais próximo de Deus. Muito interessante e diferente este seu olhar para esta passagem do Evangelho. Mas nós gostaríamos de que o Senhor partilhasse conosco a sua experiência, a sua vivência, o seu chamado, junto à congregação dos servos pobres, dos pobres servos da Divina Providência. Conta para nós um pouco dessa sua experiência. Muito bom. Então, para dizer que, primeiramente, que a congregação dos pobres servos da Divina Providência nasce na Itália, com o padre João Calabria. O padre João Calabria é de uma família pobre, que nesta pobreza, Deus agiu e usou ele como instrumento para levar o Evangelho a todo canto do mundo. E, iluminado pelo Espírito Santo, lendo o Evangelho, ele tem como assim o programa da nossa congregação, que é baseado no Evangelho, que é buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e o resto nos será dado por acréscimo. E o carisma é reavivar no mundo a fé e a confiança em Deus Pai Providente. Então, São João Calabria, diante daquela dificuldade que passou, ele quis levar, através da sua simplicidade também, nos ensinar que Deus é Pai e cuida de nós. Então, todos nós somos filhos e filhas de Deus. Precisamos ajudarmos-nos uns aos outros. Então, eu era um jovem que não gostava muito de igreja e sempre a minha madrasta, porque a mãe depois faleceu, a madrasta convidava-me para ir à igreja e eu não queria. Quando eu fui, primeira vez quando aceitei, chegando lá, o padre estava lá a falar, e a humilha naquele dia foi de São Mateus, o Evangelho de São Mateus, capítulo 20, sobre a parábola do vinheteiro, o vinheteiro que sai de manhã, na hora sexta, até a procura de trabalhadores para trabalharem na vinha. E no final, o salário, embora em idades diferentes, em períodos diferentes, o salário mesmo. Então, este Evangelho inspirou-me bastante, tanto assim que depois comecei a frequentar a igreja e ali me envolvi em grupos da igreja, como coroinhas, grupos de cantos. Em 2013, eu conheci a Congregação dos Pobres Servos da Divina Providência, Congregação dos Pobres Servos da Divina Providência, por intermédio do padre Benjamin Zani. E eu fui lá, falei com ele, e ali comecei a formação e ali foi feito todo o processo até chegar aqui em dezembro de 2018, fazer a formação para se tornar irmão religioso. e assim fiz a minha primeira profissão em 2000, o ano passado, no dia 1º de janeiro, como já falei no princípio. Então, para mim, é uma alegria poder partilhar o carisma dos Pobres Servos da Divina Providência, que também tem o ramo feminino das Pobres Servas da Divina Providência. E este, sempre levar esta simplicidade. aliás, São João Calabria dizia, nós devemos ser sempre evangelhos vivos e também sermos faróis acesos na noite escura. Então, esta é a nossa missão, esta é a nossa missão como cristãos e cristãs. Então, este foi o desejo, este foi assim, a alegria de fazer parte desta grande congregação dos Pobres Servos, também, eu tenho um ramo das Pobres Servos. Eu nasci em Angola, Angola que faz parte de um dos países do continente africano, concretamente, na província do Ambo, o Ambo que era a antiga capital de Portugal, a antiga capital de Portugal, a segunda capital, eles chamavam de Nova Lisboa. Então, é lá onde eu nasci e na altura, quando Portugal colonizou, Angola era a capital do país e a segunda capital de Portugal. E lá estão os meus familiares, aqui também estou eu, mas encontrei novos familiares que são vocês todos, você aqui e vocês, telespectadores que nos acompanham. Por quê? Porque Deus é nosso Pai, todos nós somos irmãos. Então, todo mundo, todos nós somos irmãos. O mundo todo é de Deus, assim dizia São João Calabra. É, como já diz no Evangelho, né, pobres sempre tereis, seja aquele pobre de alimento, né, material, ou aquele pobre da palavra de Deus, né, e é preciso fazer como aquela mulher, vir ao encontro de Deus, entregar tudo que tem de melhor e quando entregar um auxílio, uma esmola, entregar a palavra de Deus, entregar o ensinamento, o Evangelho. essa partilha foi muito gratificante, muito produtiva, né, para a nossa vida espiritual e a nossa vida de servos, de missionários. É sempre muito bom estarmos partilhando a palavra de Deus. mas o tempo passa, né, e o programa vai chegando ao seu final e agora nós vamos rezar um Ave Maria para a Nossa Senhora da Evangelização, a padroeira do nosso programa. Então, vamos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Essa partilha tocou profundamente o meu coração e trouxe-me muita coragem também para continuar essa missão de evangelizar, de ir ao encontro de Jesus e ao encontro dos pobres. Eu agradeço a sua companhia, a participação neste programa por ter aberto a sua casa, nos permitido entrar e orar junto com vocês. Muito obrigada Frei Quintino, irmão Quintino, obrigada mesmo pela sua presença, pela sua primeira participação, que serão muitas. Muito obrigada a toda a nossa equipe aqui, de trabalhadores, colaboradores. Muito obrigada a você, telespectador, muito obrigada aos colaboradores. Eu quero dizer a você, como diz o nosso Padre Ladislau, fundador, e como diz também o Monsenhor Jonas, Deus lhe pague, Deus lhe abençoe. E se você gostou deste programa, pode assistir novamente lá no Canção Nova Play e também no Frater Play. E esperamos vocês no próximo programa. Um grande abraço e Deus te abençoe. Tchau. 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 Tchau.